Nossa edição de hoje, falando sobre política agora, entender os bastidores e quais são os assuntos mais quentes e por isso a gente chama a Karina Manarim, que está conectada conosco, começando juntos essa semana. Bom dia, Karina, tudo bem? Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a todos os que nos acompanham nessa segunda-feira aí de carnaval, né, Lucas? Um carnaval bonito, também em Florianópolis, uma transmissão impecável da NDTV. Parabéns a todos que se empenharam e a gente sabe o quanto para fazer essa transmissão aí, né, Lucas? Um resultado de qualidade. Agora, queria te perguntar, Karina, o projeto Faculdade Gratuita do governador, do atual governador, né, Jorginho Mello, ele está encontrando resistências? Olha, Lucas, esse projeto Faculdade Gratuita é uma das principais promessas de campanha do governador Jorginho Mello e ele está se empenhando para cumprir essa promessa, assim como ele fez naquela questão das cirurgias eletivas, né? Já anunciou lá um programa para reduzir a fila e agora está em estudo e está bem adiantado já esse projeto aí da Faculdade Gratuita. O problema é que a Faculdade Gratuita, ela envolve um convênio ou uma parceria aí com as faculdades que são da CAF, do sistema CAF, que são faculdades, universidades comunitárias. E aí, as universidades particulares, as instituições particulares de Santa Catarina entraram no jogo e estão aí querendo participar também desse programa. E na última semana, eles estiveram aí na Assembleia Legislativa, buscaram deputados para conversar sobre isso e estiveram também no governo do Estado. E isso está agitando os bastidores também políticos, Lucas, porque isso também faz com que o governador tenha um pouco de dificuldade para cumprir essa promessa de campanha. Pois é, e especificamente qual é o impasse? O impasse é que as universidades particulares querem uma fatia desse bolo. Os recursos previsíveis aí para esse projeto são de quase 2 bilhões de reais até o final do governo, de Jorginho Mello. E as universidades particulares querem também participar desse programa aí de faculdade gratuita, que vai oferecer vagas nas universidades para estudantes que vão ser gratuitas. Só que é bom destacar que o governo, ele fez esse projeto pensando nas universidades da ACAF, porque são universidades comunitárias, ou seja, elas têm serviços que retornam à população, elas reinvestem recursos em serviços que retornam à população, como serviços de atendimento médico, atendimento odontológico, distribuição de medicamentos. Então, esse foi o pensamento do governo quando fez essa proposta, porque, pelo menos, o dinheiro público retornaria de alguma forma para a comunidade, através de atendimentos. E aí está um grande impasse, porque as faculdades particulares também querem participar, e aí entraram nessa conversa. E agora nós vamos ver como é que se desenrola essa proposta, Lucas. Pois é, entender como é que esse cenário vai se formando, né, Karina? Te agradeço pela análise, te agradeço pela avaliação. Bom dia de trabalho, te espero na quarta-feira. E, claro, qualquer atualização você nos chama, né? Então tá, Lucas, até quarta. É isso aí, coisa boa. Obrigado, Karina Manarim atualizando os bastidores da política catarinense. Hora do...